Quantas vezes as ondas do mar da vida Ameaçam nosso barco naufragar Mas se Cristo estiver em nossa nau Tudo faça e a mudança voltará Pode ser um problema insolúvel Pode estar no leito pra morrer Mas se crer em Jesus terá a vida Nosso ventre tem virtude e poder Jesus, o fiel e grande amigo Que nos guarda do perigo Desta estrada de espinho Por mim sofreu tanta amargura A minha feliz leitura Ele é o meu caminho Se tu vives atribulado neste mundo E não tem mais alegria de viver Somente Cristo com o seu amor profundo Que consola e alivia o teu sofrer Somente abrir o teu duro coração Para Jesus transformar todo o teu ser Será feliz nesta vida passageira E no céu com Jesus irá se ver Jesus, o fiel e grande amigo Que nos guarda do perigo Nesta estrada de espinho Por mim sofreu tanta amargura A minha feliz leitura Ele é o meu caminho O homem é formado da terra Semelhante o barro ele é O oleiro é o criador Ele faz do barro o que quer Muitos vasos diferentes O Senhor pode formar Mas se um vaso der defeito E ele vê que não tem jeito Para outro em seu lugar Se um vaso tem defeito Deixa logo se quebrar O Senhor quer vaso forte E fiel até a morte E fiel até a morte Para Jesus anunciar Se um vaso tem defeito Deixa logo se quebrar O Senhor quer vaso forte E fiel até a morte Para Jesus anunciar Mas se um vaso permanece perfeito Mas se um vaso permanece perfeito Com poder o Senhor pode usar Com poder o Senhor pode usar Com prodígios, sinais e maravilhas Muitos dons o Espírito dará O oleiro é o cão O oleiro é o cão O oleiro é zeloso Só o vaso limpo usará Mas se um vaso estiver sujo Ele quebra o quinto pujo E outro levantará Se um vaso tem defeito Se um vaso tem defeito Deixa logo se quebrar O Senhor quer vaso forte E fiel até a morte Para Jesus anunciar Se um vaso tem defeito Se um vaso tem defeito Se um vaso tem defeito Deixa logo se quebrar Se um vaso tem defeito O Senhor quer vaso forte E fiel até a morte Para Jesus anunciar Para Jesus anunciar O esconderijo do altíssimo A sombra do impotente descansará Ele faz do Senhor o seu refúgio Dos perigos o Senhor o livrará Não se espanta Rei dos terrores noturnos Nem guerras Nem peste temerá Quem faz do altíssimo morada Mal nenhum em sua teta chegará O Senhor dará ordem aos seus anjos Pra te guardarem no caminho que andar Pisarás o leão e a serpente E em pedra alguma jamais tropeçarás O Senhor é o refúgio supremo Confiando nele Muito tranquilo viverá Pois quem a Deus se apega com amor Na oração o Senhor o ouvirá Terás a paz que o mundo não conhece Será feliz Será feliz No trabalho E no seu lar E no futuro E tua vida eterna Jesus predisse Que por certo Se salvará Teve Beneficio Tchau Tchau A minha alma está triste até a morte Só Jesus que pode me consolar As provações parecem não ter mais fim É tão difícil para a gente suportar Senhor meu Deus, lembra-te que eu existo Que sou teu cérebro, vivo em ti a esperar Me ajude a vencer esta batalha Toquei minha vida, minha mão vem segurar Tu ajudastes os teus servos no passado Os patriarcas na hora da aprovação Os teus profetas quando foram perseguidos Deste a eles sempre uma solução Quando Pedro se encontrava encarcerado Enviaste um anjo ao teu cérebro socorrer Eu pensei que és Deus a providência Ouvi o meu grito e não me deixes perecer A minha alma está triste até a morte Misericórdia ao Senhor venho pedir Estou tão fraco, quero orar e não consigo Me fortaleça, não me deixes sucubir Jesus querido, basta só o teu olhar Então serei em tudo fortalecido Com a tua ajuda serei mais que vencedor Terei vitória e jamais serei vencido Quando eu vivia neste mundo sem Jesus Quando eu vivia neste mundo sem Jesus Em negras trevas neste mundo de ilusão Da incerteza do além desta morada Sem conhecer a eterna salvação Hoje, porém, como pobre peregrino Entreguei o meu destino Todo nas mãos do Senhor Hoje, porém, como pobre peregrino Entreguei o meu destino Todo nas mãos do Senhor Mas agora tudo em mim se transformou Eu já sei o meu destino Eu já sei o caminho que estou Abandonei este mundo de pecado Abandonei este mundo de pecado Porque um dia encontrei meu Salvador Hoje, porém, como pobre peregrino Entreguei o meu destino Todo nas mãos do Senhor Hoje, porém, como pobre peregrino Entreguei o meu destino Todo nas mãos do Senhor Existe muitos provérbios Eu fico imaginando Mas vale o pássaro preso Do que muitos regoando Dizem que todo caminho Conduz o homem a Deus É uma tremenda mentira Doutrina de fariseu Este mundo é um labirinto Um caminho sem saída Só Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida A verdade e a vida No mundo das religiões Cada um segue o que quer Muitos seguem o budismo Muitos seguem o budismo Muitos seguem o budismo Outros seguem o budismo Muitos seguem o budismo Quando é sexta-feira Muitos seguem o budismo 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 Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo a transitar Vem a dissipar todas as sombras, já tem o luz, a luz medita do amor Vica Senhor, já se faz tarde, tem meu coração para voltar Faz em mim morada permanente Vica Senhor, Vica Senhor, meu Salvador Música A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixes só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, até chegar Vica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para posar Faz em mim morada permanente Vica Senhor, Vica Senhor, meu Salvador Vica Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para posar Faz em mim morada permanente Vica Senhor, Vica Senhor, meu Salvador Vica Senhor, Vica Senhor, Vica Senhor, Vica Senhor Numa certa madrugada Eu estava em oração Conversando com meu Deus Eu tive esta visão Um varão todo de branco Me trouxe esta exortação Meu Céu, eis que estou contigo E nunca te desampararei Mas lembra-te Que um dia te chamei para a minha seara E no meio do caminho ficastes parado Puseste a mão no arado E olhastes para trás Lembrai da mulher de Ló Que olhou para trás E tornou-se uma estátua de sal Despertai, servo meu Despertai, despertai, servo meu Porque a seara é grande E os trabalhadores são poucos Seja servo valoroso E de ao campo trabalhar Vai dizer ao pecador Que Jesus veio salvar É Jesus que está chamando E de hoje sem tardar Propagar sua mensagem Milhões de almas ganhar Sai para fora da caverna Sai para fora da caverna E você se escondeu Sai para fora da caverna Para ouvir a voz de Deus Sai para fora da caverna Sai para fora da caverna E você se escondeu Sai para fora da caverna Para ouvir a voz de Deus Seja servo valoroso E de ao campo trabalhar Vai dizer ao pecador Que Jesus veio salvar É Jesus que está chamando É Jesus que está chamando E de hoje sem tardar Propagar sua mensagem Milhões de almas ganhar Sai para fora da caverna 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 Para ouvir a voz de Deus Sai para fora da caverna Sai para fora da caverna E você se escondeu Sai pra fora da caverna Para ouvir a voz de Deus É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois com Deus está seguro Proferre Elias, homem justo com Deus Quando orou pedindo fogo, o Senhor lhe respondeu Seis soldados e dois capitães surgiram Mas no céu desceu o fogo e todos eles sucumbiram É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois com Deus está seguro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois com Deus está seguro A Babilônia viu como o Senhor trabalha Abarraram os três jovens e jogaram na fornalha Mas o Senhor no meio do fogo entrou Passearam na fornalha e do fogo Deus os livrou É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois com Deus está seguro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois com Deus está seguro A igreja ainda tem o fogo abrazador Fogo do Espírito Santo é o fogo do Senhor E hoje aqui você também vai receber Fogo santo lá do céu que já começa a descer É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois com Deus está seguro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois com Deus está seguro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois o Deus está seguro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Fogo que queima pecado e muda o coração duro É fogo puro, é fogo puro, é fogo puro Irmão, entra nesse fogo, pois o Deus está seguro Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com o celestial maná Que de graça Deus te dá Vem, faminto, tua alma saciar Vem ser ar, o mestre chama, vem ser ar Levo hoje, tu te podes saciar Com os pães multiplicou Água em milho transformou Vem, faminto, a Jesus Vem ser ar Eis discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo, peixe e pão É Jesus quem os convida a ceia vir Vem ser ar, o mestre chama, vem ser ar Mesmo hoje, tu te podes saciar Como o banho que brincou Água em milho transformou Vem, faminto, a Jesus Vem ser ar Quem sedento se achar Vem a Cristo sem tardar Pois o vinho sem mistura ele dá Vem ser ar E também da vida o pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem ser ar O mestre chama, vem ser ar Mesmo hoje, tu te podes saciar Pouco o pão Pouco o pão multiplicou Água em milho transformou Vem, faminto, a Jesus Vem ser ar Bebe Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Pouco o pão Quem que a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá ser ar Em Santa Luz Vem ser ar O mestre chama, vem ser ar Mesmo hoje, tu te podes saciar Pouco o pão multiplicou Água em milho transformou Vem, faminto, a Jesus Vem ser ar